O Janeiro Roxo é uma campanha que visa alertar sobre os sinais e sintomas da ranceníase, a fim de diagnosticar precocemente essa doença e evitar os agravos graves que ela pode causar. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo no número de casos novos, ficando atrás apenas da Índia. Em Santa Catarina, nós temos registros da doença, embora seja considerado um estado de baixa endemicidade. É importante saber que a ranceníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepri. Essa bactéria tem um crescimento lento, então os sinais e sintomas clínicos aparecem cerca de 5 a 10 anos após o contato com a bactéria. É uma doença, é uma bactéria que é transmitida através do contato próximo, principalmente dentro do domicílio, com pessoas contaminadas através do espirro, das gotículas liberadas durante a fala e da tosse. A ranceníase apresenta como manifestação clínica manchas na pele. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, amarronzadas, avermelhadas. E o que chama atenção é a perda da sensibilidade nessas manchas. Ou seja, temos perda da sensibilidade tátil, dolorosa e térmica. Além disso, a bactéria, a Mycobacterium lepri, ela tem um tropismo, ou seja, uma preferência para os nervos periféricos. Então ela promove uma diminuição da força muscular das mãos, dos pés, dos braços, pernas e até dos olhos. E se não for feito um diagnóstico precoce, as pessoas podem evoluir com incapacidades motoras graves e até cegueira. A ranceníase tem cura e o tratamento é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Ele consiste na composição de antibióticos e o tempo de tratamento pode levar de seis meses a um ano e meio, dependendo da forma clínica classificada pelo médico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.